E agora é aquele momento saudável, gostoso, né? Hoje, no quadro Comer Bem, a receitinha é uma pizza de aveia de frigideira. Olha, eu confesso que a gente já gravou muitas coisas usando aveia, tá? Mas no formato mais adocicado. Agora, pizza de aveia no formato salgado. Tô curiosa também, Natália. Vamos ver? Boa tarde, Natália. Comer Bem. Oferecimento. Kanda, a força do campo. Boa tarde, Maíta. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita de pizza de aveia. E ela é muito prática, de fazer muito fácil e vai apenas dois ingredientes principais, que é a aveia e o tomate. Então a gente vai começar batendo o tomate. Ele pode estar inteiro mesmo, não precisa tirar a semente. Você vai bater até ele ficar como se fosse um suco de tomate. Depois que bateu bem o tomate, ele vai ficar igual um suquinho de tomate, bem líquido. E a gente despeja ele na vasilha. Então agora a gente vai colocar uma xícara de aveia nesse suco de tomate. E os temperos. O tempero é a gosto. Aqui que eu quero que ela fique com um gostinho mesmo de pizza, então eu vou colocar um pouquinho de sal, coloquei um açafrão e um pouquinho de orégano. Depois que a gente colocou os temperos, é só misturar bem e vai ficar uma massinha. Aí você vai pegar a porção que você quer. Geralmente rende umas quatro mini pizzas essa quantidade. Aí você faz uma bolinha. Aí se você quiser um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, fica ao seu gosto. A gente vai pôr numa frigideira antiaderente um fiozinho de azeite. E colocar os nossos disquinhos de pizza pra dourar. E aí eu dou uma opção aqui de você rechear como se fosse uma mini pizza de frango com requeijão. Então você passa o requeijão. Põe o franguinho desfiado ou grelhado. O queijo por cima. Uma rodelinha de tomate. E uma folhinha de manjericão. Aí você leva de volta pra frigideira, pra esse queijinho derreter. E aí tá pronto pra comer. Então aqui tá a nossa pizzinha pronta com a massa de aveia e tomate. Então essa receita é muito boa. Eu espero que vocês façam em casa. E obrigada. Obrigada pela participação. Natália ficou com uma carinha muito boa. Pena que eu não posso tá aí pra provar, mas hoje eu já vou fazer pra provar, ok?